Essa é a sessão Petya Cultia 2, vamos dar início às apresentações, informo aos autores que tem até 7 minutos para a sua apresentação. Quando faltar 2 minutos eu estaria avisando, vou abrir o microfone para avisá-los. Por gentileza eu peço a todos que desliguem os seus microfones para não causar nenhum ruído na apresentação dos nossos autores. Também convidamos o autor responsável pelo trabalho Recursos Educacionais Abertos e Educação Aberta na Sociedade em Rede. Tereza, tem 7 minutos. Então, saudamos todos os presentes e antes de iniciarmos a nossa apresentação, felicitamos a comissão organizadora desta CONFUA. Penso que já estão a visualizar, sim. Que em condições tão excepcionais e únicas nos brinda com um programa tão rico em torno de uma temática tão atual quanto vital, a ciência aberta. Gostaríamos ainda de agradecer por esta oportunidade, podemos estar aqui convosco partilhando uma parte das nossas reflexões e investigação em dose dupla, digamos assim. Avançando nesta nossa pegacuxa, intitulada, como já foi referido, Recursos Educacionais Abertos e Educação Aberta na Sociedade em Rede, de certa forma levantamos um pouco do vélo do nosso pano de fundo enquadrador, portanto das nossas reflexões e investigação. Ou seja, nos próximos minutos vamos procurar dar conta de parte do nosso itinerário, num caminho enquadrador teórico, em torno destes 3 importantes conceitos que têm vindo a guiar as nossas práticas e ações enquanto aprendentes, formadores e professores. Iniciamos o nosso percurso a partir do desenvolvimento tecnológico, o qual recordamos, mesmo antes da era digital, já vinha potenciando a capacidade de um indivíduo se realizar, nomeadamente enquanto ser social. Assim, poder-se-á afirmar que a evolução tecnológica, que as revoluções tecnológicas têm feito emergir novos paradigmas, incluindo sociais. Para alguns autores, o momento atual em que vivemos pode ser denominado de sociedade em rede. Como reconhece Castells, a revolução tecnológica fez emergir um novo paradigma social, que descreve precisamente como sociedade em rede e que está ali acertado no poder da informação. Uma sociedade globalizada, estruturada segundo redes mediadas pela tecnologia, sem fronteiras geográficas nem temporais, nas quais todos podem aceder a plataformas relacionais, adequadas à coparticipação, que estimulam as relações, os compartilhamentos, as trocas entre quem esteja disponível para entrar em interação. As pessoas vivem em redes. Estamos conectados em redes nas quais participamos e nos construímos como cidadãos ativos, que contribuem, por exemplo, para a inteligência coletiva. Nesse sentido, deixamos de ser apenas consumidores de informação e passamos também a ser produtores de conhecimento. As referidas transformações tornaram possíveis processos colaborativos, por vezes mediados pela comunicação através da tecnologia. As revoluções vivenciadas conferem-nos o poder de aceder ao conhecimento e dão-nos também o poder, enquanto utilizadores e, portanto, retomando o conceito de brands, poderemos designar-nos por producers. E isto traz implicações transversais às várias dimensões do cotidiano dos indivíduos, imagino fenómenos como a cibercultura e a cultura participatória. Enfim, uma cultura participativa online onde somos integrados. Esta nova sociedade em rede está a transformar a educação e a contribuir para recuperar a dimensão comunitária da aprendizagem, permitindo novas formas de autoformação. As práticas pedagógicas e educativas têm vindo a sofrer alterações, mas, sobretudo, mudamos a forma como pensamos a função social da educação. E é aqui que é um dos nossos focos. Muitos autores defendem que o modelo de educação, baseado no presencial, está esgotado, pois foi pensado para uma realidade diferente daquela que vivemos, e que hoje também somos chamados a experienciar de forma tão emergencial relativamente ao Covid. Defendem, então, que a tecnologia afeta profundamente a nossa forma de trabalhar, colaborar, comunicar, enfim, continuar a progredir. E propõem, portanto, a aposta em modelos que investam na personalização da educação e na valorização das diferenças. Se estamos cada vez mais online, em espaços e atividades socializantes, é expectável que a aprendizagem também possa ocorrer nesses espaços. Na verdade, estamos construindo os nossos próprios círculos de aprendizagem informal, com uma atividade e engajamento intelectual que seria desejada no ambiente educacional ideal. E, portanto, somos confrontados com novos modelos educativos que emergem e assumem uma nova importância e interesse, nomeadamente modelos que privilegiam a aprendizagem por processos digitais online. E nestes cenários, além de termos a oportunidade de sermos construtores do conhecimento, também é essencial assumirmos um papel de intermediários, e no contexto da educação aberta destacamos precisamente os intermediários, frequentemente voluntários anónimos, que enriquecem o ambiente necessário para a construção do conhecimento. Poderíamos destacar desde já alguns princípios da educação aberta, como a liberdade do aprendente para estabelecer o tempo e o espaço para aprender, mas muitos outros, e em particular a disponibilização de recursos educacionais abertos, livres e acessíveis. Mas também, um outro aspecto importante da revolução tecnológica e o seu reflexo na nossa sociedade são precisamente estas formas abertas e massivas de aprendizagem, princípios que se aplicam às novas formas da distribuição do conhecimento e aos novos caminhos para a educação aberta, que incorporam a pedagogia da colaboração entre as diversas experiências dos participantes, partilhadas num mesmo ambiente de aprendizagem, o que nos possibilita promover e construir novos saberes de forma cooperativa e colaborativa. Ora, os RE, recursos educacionais abertos, emergem precisamente com o objetivo de poderem ser reutilizados e partilhados por diferentes pessoas, em locais diferentes, de formas diferentes, para satisfazer necessidades específicas do conhecimento. E tanto podem ser reutilizados nos processos educacionais formais, como nos não formais, ou ainda nos informais. A intenção é que estas possibilidades acelerem o progresso da pesquisa e a construção do conhecimento. Tal como se fossem peças de um puzzle, os materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em qualquer formato, digital ou outro, que seja do domínio público ou que tenham sido disponibilizados com uma licença aberta, permitem o acesso, utilização, adaptação e partilha por outros, sem qualquer custo, restrição ou limitação. E com o advento das tecnologias digitais, em particular com as ferramentas da Web 2.0, podemos agora aceder a tecnologias para criar, moldar e desenvolver conhecimento de forma conjunta, que em paralelo institui um conjunto de novos saberes e competências para a promoção de tempos, espaços diversificados de aprendizagem, formal e não formal, como referi há pouco. A crescente importância da educação aberta a nível global está presente desde logo na Declaração da Cidade do Cabo sobre Educação Aberta de 2007, onde se encorajam educadores e estudantes a participarem ativamente do movimento REA, publicando materiais, adaptando e reutilizando. Nela se incentivando autores e educadores, editoras e instituições de ensino, a disponibilizarem REA na rede. Em suma, a multiplicidade de recursos disponíveis na internet, nas redes, leva-nos a rever o nosso papel como educadores e aprendentes. Ou seja, ensinar numa sociedade em rede, procurando criar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida, é um enorme desafio que não depende apenas da tecnologia, mas também da forma como a utilizamos. Neste caso, para criar novos recursos de aprendizagem, aproveitando as novas possibilidades e as atuais características dos indivíduos. E é no indivíduo, no aprendente, que a cultura formativa ou educativa, que se fundamenta no uso de tecnologias, se encontra em expansão, coloca precisamente o foco da aprendizagem. Numa palavra, perante a integração e crescente utilização das novas tecnologias na sociedade, desde a ubico internet às redes sociais digitais, torna-se essencial considerar novos recursos e percursos para as aprendizagens, diferentes e inovadores, com uma educação aberta que aflorámos e a seguir exploraremos de forma melhor, numa perspectiva inspirada sobretudo nos recursos educacionais abertos, uma perspectiva que não se esgota, antes se amplia, conforme dizia eu há pouco, vão poder testemunhar a seguir. Agradecemos a vossa atenção e o vosso interesse e colocamos-nos à disposição para futuras reflexões colaborativas e em colaboração. Obrigada e passo. Obrigada, obrigada, Tereza. Bem, convidamos o autor responsável pelo trabalho Rede Acadêmica Internacional, o EIR, um exemplo de práticas educacionais abertas, a compartilhar a sua tela. Está presente. Boa tarde, boa tarde a todos. A minha colega vai partilhar o PowerPoint e eu farei a intervenção, visto que também participa na autoria do uso. Chamo-me Filomena Pestante e em conjunto com os colegas, Tereza Cardoso e João Pino, que apresentamos a comunicação Rede Acadêmica Internacional, o EIR, um exemplo de práticas educacionais abertas. A comunicação integra três fóruns, contextualização teórica, a apresentação da rede Wayware e as considerações finais. A Wayware move-se no contexto da educação aberta, nesta destacamos-nos na perspectiva do Weller. Um documento internacional, ele pode ser a confluência de... Por gentileza, desliguem o microfone. Ok. Já posso avançar? A Wayware move-se no contexto da educação aberta. Neste destacamos-nos na perspectiva do Weller 2014, o movimento open source software e nesta plataforma, MediaWiki e os recursos educacionais abertos. Concretamente, poderemos dizer que a educação aberta integra recursos, ferramentas e práticas individuais e ou institucionais, com vista a promover o acesso, a eficiência e o sucesso e a equidade no mundo. Já no que respeita aos REA e de acordo com a OCDE 2007, a compreensão do conceito passa por identificar o significado de recursos de educacionais e de abertos. Destacamos neste contexto a componente de educação, que integra a educação formal, não formal e informal. Compreender a Wikipédia passa por identificar as enciclopédias online existentes. Destas destacamos a Wikipédia, que foi a primeira tentativa que os fundadores da Wikipédia fizeram e que foi devotada ao fracasso. A enciclopédias britânica foi destornada pela Wikipédia. Neste conjunto, adicionamos os projetos desenvolvidos pela Wikipédia Foundation, que é uma instituição sem fins lucrativos, sendo que o projeto mais conhecido é a Wikipédia. Por norma, os projetos interagem entre si. Direcionados concretamente para a Wikipédia, esta foi criada em 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger. É uma comunidade prática que integra agentes humanos e não humanos, possui um conjunto de vastos fundamentos, pilares e regras. Por último, destacamos entre os diversos projetos educacionais o Programme de CACIT and Learning, que articula diversos projetos educacionais a um nível de vida. Antes de mais, importa referir que o WayWare é a sigla do Wikipédia, Educação e Investigação, Wikis, Education and Research. A par, destacamos que a revisão da literatura nos diz que a Wikipédia é utilizada massivamente por estudantes de todos os níveis de ensino, no entanto, ainda não é claro o papel que tal recurso desempenha ou pode desempenhar. Por exemplo, enquanto estratégia pedagógica ou objetos de estudo? Não sei se estão a ouvir. Sim, sim, pode continuar. Ok, ok. Já quanto aos objetivos, a WayWare pretende disseminar a Wikipédia enquanto recurso e prática educacional aberta, divulgar novas linhas de investigação nesta área, estimular a reflexão crítica no que respeita à integração curricular da Wikipédia no contexto dos professores formadores, dar a conhecer outros projetos da Wikimedia Foundation, estabelecer redes de intervenção no domínio das práticas educacionais abertas, concretamente no contexto da Wikipédia. Outro aspecto que destacamos refere-se ao facto da rede académica internacional WayWare ter recebido no início de setembro o prémio Champion Project na categoria Science, dado pela International Telecommunications Union, Agência das Nações Unidas para a Área da Sociedade da Informação. O primeiro exemplo da integração curricular da Wikipédia que apresentamos refere-se à formação de professores que foi levado a cabo numa escola do Ensino Básico do Distrito de Lisboa e que, para além das duas professoras envolvidas, teve a implementação no terreno através da intervenção em duas turmas, do 6º e do 8º ano. Esta integração curricular, no contexto da iniciativa INCODE 2030, a eixo da educação, permitiu a aquisição de um conjunto de competências no âmbito da literacia digital, nomeadamente a seleção de artigos e a sua citação nos trabalhos escolares, entre outros aspectos. Uma vez que o projeto desencadeou inicialmente uma formação de professores, poderemos referir que também explorou o eixo da qualificação. O segundo exemplo que apresentamos e exerce no contexto da educação de adultos, que foi levado a cabo numa IPSS do Distrito de Lisboa, envolvendo uma turma do curso de alfabetização e desenvolvimento pessoal. Esta integração curricular, no contexto da iniciativa INCODE 2030, eixo da inclusão, permitiu a aquisição de um conjunto de competências no âmbito da literacia digital, nomeadamente no contexto de análise da qualidade dos artigos. Foram também utilizados como recursos técnico-pedagógicos artigos específicos da Wikipédia, auxiliados por vídeos do YouTube nas respectivas temáticas. Filomena, você tem mais dois minutos. Ok, obrigada. O último exemplo desenvolveu-se no ensino superior. O trabalho foi realizado com uma turma do doutoramento em educação da Universidade Aberta. Esta integração curricular, no contexto da iniciativa INCODE 2030, eixo da especialização, permitiu a aquisição de um conjunto de competências no âmbito da literacia digital, nomeadamente na criação e edição de artigos da Wikipédia. Concluindo, não nos podemos esquecer que é a partir da Wikipédia que se iniciam milhões de pesquisas, mas não poderemos esquecer que abordar a temática da Wikipédia no seio da educação é um tema controverso. Paralelamente, referir que educar é sinónimo de partilhar e, por tal, consideramos que a integração curricular da Wikipédia deve ser fomentada pelo enorme potencial que encerra. Partilhamos as referências utilizadas, esperamos que nos visitem e nos acompanhem no nosso site e nas redes sociais. Agradecemos a vossa atenção, estamos ao dispor para alguma questão que queiram colocar. Obrigada, Filomena. Convidamos o autor responsável pelo trabalho. Proposta para a elaboração de um vocabulário controlado em educação de surdos para o repositório WET-INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos Brasil. Olá, Rodrigo. Gentileza, compartilhe a sua tela. Está conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Vou compartilhar agora, só um instante. Muito bem. Lembrando que, quando faltar dois minutos para o final da apresentação, eu estarei informando. As perguntas, comentários podem ser enviados via chat e, ao final da sessão, podemos abrir para alguma resposta, comentário. Sim, como vai. Estão conseguindo visualizar o compartilhamento? Ainda não, Rodrigo. Ainda não. Eu te informo. O teu ecrã está sempre... O teu ecrã está sempre... Estão conseguindo partilhar agora. Sim, à vontade, Rodrigo. Eu estou utilizando aqui o iPhone, que eu estou no trabalho, mas vai dar certinho. Agora estamos visualizando. Agora estamos visualizando. Pode iniciar. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Paiva, sou o bibliotecário do Museu Paraíso Emílio Guilde e mestre em ciência da informação. Eu gostaria, então, de estar, antes de tudo, agradecendo a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa breve pesquisa. Essa pesquisa, ela está em andamento e ela é um recorte, podemos assim dizer, da minha pesquisa de mestrado que foi concluída recentemente e ela é intitulada Proposta para Elaboração de um Vocabulário Controlado em Educação de Surdos para o Repositório UE, INIS Brasil. É um trabalho que foi construído em conjunto com as minhas orientadoras de mestrado, as doutoras Tânia Chalube e doutora Alegria Benchimol. Ah, certo. Para iniciarmos, é necessário até mesmo ter uma compreensão do que vem a ser o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INIS. O INIS, ele é um instituto, uma instituição de educação aqui no Brasil, ligado ao Ministério da Educação, com o sede no Rio de Janeiro, que foi criada ainda em meados do século XIX, por intermédio do surdo francês Ernest Way. E, naquela época, teve início aqui aquela denominação de Colégio Nacional para Surdos Mudos. Porém, no decorrer das próximas décadas, entrada aqui do século XX, esse instituto recebeu, então, agora o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos. E ele fomenta ali o ensino, a pesquisa, desenvolve fóruns, publicações, seminários e diversos formatos para a produção do conhecimento sobre esse tema de educação de surdos. O que, em 170 anos, praticamente, de existência dessa instituição, já foi desenvolvido de diversos materiais em formatos pedagógicos e também fonoaudiólogos, que ali estão registrados em diversas mídias, seja mídias impressas ou mídias, realmente, você pode dizer como vídeos, já que grande parte desses conteúdos são no formato de libras. E, hoje, esse instituto, ele atende por mais de 600 alunos, que vão desde a educação infantil até a pós-graduação aqui no Brasil, além da educação de ensino à distância em algumas universidades pelo Brasil. Em 170 anos, então, de história, é lógico que se tem uma grande quantidade de material desenvolvido sobre esse tema de educação de surdos. E, então, no ano de 2017, tem-se início o repositório digital UE, UE em homenagem ao Ernest UE, ali o seu professor do INES no Brasil e também posso dizer como pai da língua brasileira de sinais, aqui em nossa nação. Hoje, o repositório UE, ele possui mais de 700 objetos digitais, nesse pouco mais de três anos de existência, sendo que 70% deles são em libras, em língua brasileira de sinais, e mais de 8 milhões de acessos. Ali, uma característica ímpar desse repositório, por ele ser o único no país que trabalha com esse tema de educação de surdos. Logo, ele é caracterizado como um repositório temático. Quanto à sua implantação, esse repositório, ele contou, além da equipe de bibliotecários, com uma grande equipe de profissionais, ali de multiformações e, de uma forma inclusiva também, pessoas que integram a comunidade surda do INES. Comunidade surda enquanto ouvintes e enquanto surdos, ali no caso professores e alunos, que compartilharam as melhores ideias de como a arquitetura desse ambiente digital, então, deveria ser construída. Bom, essa aqui vem a ser a página inicial do repositório digital Ue, e aqui eu gostaria, então, de estar fazendo essa propaganda. Por ele ser o primeiro repositório no país a trabalhar exclusivamente com o sistema de educação de surdos, ele tem uma proposta de ser também inclusivo. E, ao centro, na página inicial, nós vemos aparecer uma professora surda do INES. Quando o usuário surdo ou não passa o cursor dentre as informações na página inicial e até a secundária, ele tem acesso também às informações que são demonstradas por ela, por essa professora surda, no formato de libras. Ou seja, proporciona um ambiente inclusivo e faz com que o usuário, em alguns casos surdos, consiga se sentir atraído e também é de uma forma melhor colocados nesse ambiente digital, para que, assim, consigam encontrar, da melhor forma possível, a informação que eles necessitam. Bom, então, conhecendo esse repositório, nós elaboramos uma proposta, que é para um vocabulário controlado. A elaboração desse vocabulário controlado vem da ideia de que, até o momento, a indexação dos objetos digitais neste repositório é realizada somente utilizando as palavras-chave que os documentos trazem. Ou seja, quando você pega um artigo, uma dissertação e você extrai daquele próprio documento as palavras-chave, os descritores. Porém, vem-se uma necessidade de se apresentar um vocabulário, um instrumento de controle terminológico realmente útil e que você consiga seguir regras mais claras para indexação. E que o usuário, enfim, consiga melhor encontrar, melhor localizar aquilo que ele necessita. Ou seja, dá uma característica de encontrabilidade da informação mais forte a esse repositório, tendo, então, esse vocabulário controlado ali implantado. Rodrigo, tens mais dois minutos. Obrigado. Bom, então, temos aqui algumas etapas para a elaboração desse vocabulário controlado. Nós já passamos pela primeira etapa. E nessa primeira etapa, nós fizemos entrevistas com a comunidade surda do INIS, onde nós tivemos a participação de professores, dentre eles quatro surdos e seis ouvintes, onde eles tiveram acesso a alguns materiais. E esses materiais, como artigos, vídeos, eles colocaram quase as melhores palavras para descrever esses documentos. E, em uma segunda etapa, nós iremos fazer uma comparação dessas palavras-chave, justamente para saber se os documentos que já estão indexados no repositório apresentam esses mesmos termos, esses mesmos descritores. Ou seja, se eles realmente utilizariam essas palavras nas suas buscas. E também, nesse momento, estamos utilizando já glossários para a busca e construção, então, do nosso protótipo do vocabulário controlado. Estamos aqui nessa fase já de construção e finalização, a partir deste glossário e início da busca desses descritores novos. E, posteriormente, estaremos fazendo uma publicação maior, já com esse protótipo do vocabulário controlado, possivelmente em um artigo para uma revista científica, para que sirva até mesmo de norte para outros repositórios. Possivelmente, há uma lacuna. Muitos repositórios surgem sem ter um instrumento de controle terminológico. e, aqui no nosso caso, um instrumento voltado para a educação de surdos. Bom, então, pela atenção de todos e todas, nós agradecemos. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. Convidamos o autor responsável pelo trabalho Desenvolvimento da Competência de Informação em Pessoas em Situação de Rua Foco nas Ações Realizadas por Bibliotecas Públicas Alinhadas à Agenda 2030. Daniela, você tem até sete minutos? Lembrando que a professora Elisete, também autora do trabalho, está nos acompanhando. Dani, você está sem áudio. Ok, a primeira vez é difícil, sim, mas... Vocês estão me ouvindo bem agora? Perfeitamente. A apresentação está na tela já, né? Sim, estamos visualizando. Pode iniciar. Ok, bom dia a todos e a todas. Eu falo de Florianópolis, do sul do Brasil, e vou apresentar uma parte da minha pesquisa do doutorado, no qual estou sendo orientada pela professora Elisete Vieira Vitorina, que está presente também assistindo. E agradeço a oportunidade, então, de estar aqui compartilhando, né? Socializando parte das pesquisas do nosso grupo, do grupo de pesquisas em competência e informação, que é coordenado pela professora Elisete. O foco da pesquisa, então, é sobre a competência e informação em pessoas em situação de rua. O grupo já vem pesquisando sobre essa temática, tem várias já pesquisas publicadas sobre isso, e tem sido um grande diferencial na ciência da informação poder alinhar a competência e a informação a essas minorias sociais. E o foco da minha pesquisa, então, foi relacionar essas ações que estão sendo realizadas por bibliotecas públicas a nível internacional, alinhadas à Agenda 2030. Obrigada. Bom, alguns aspectos introdutórios, né? Só para relacionar com o tema do evento, que é Ciência Cidadã. Esse grupo de pesquisa que eu citei anteriormente, ele já vem desenvolvendo pesquisas sobre essa temática. E nesse trabalho, então, eu foquei nessas ações que são voltadas para as pessoas em situação de rua, por eu já ter um engajamento nessa área de trabalho voluntário há alguns anos. e já existiu um projeto aqui na cidade de Florianópolis organizado pela prefeitura que atende esse grupo específico. Além disso, surgiu um interesse também de verificar quais ações estão sendo realizadas pelas bibliotecas públicas e que estejam, então, relacionadas à Agenda 2030. Então, esse é o nosso objetivo, apresentar iniciativas voltadas à competência e formação para esse grupo específico, alinhadas à Agenda 2030, realizadas por bibliotecas públicas. Por que fazer essa pesquisa? Então, porque a gente... Já existe uma discussão sobre isso, a nível mundial, por conta da Agenda 2030, então, até destaquei aqui nos slides quais são os principais objetivos que eu foquei nessa pesquisa. Todos eles estão relacionados à questão de desigualdade social, ao desenvolvimento sustentável e também à questão da vida saudável, bem-estar e, principalmente, à pobreza. Focando nesse grupo de minoria social. E também por conta do manifesto que foi feito durante o nosso Congresso de Biblioteconomia aqui no Brasil, em 2013, em Florianópolis, e que o foco foi as populações vulneráveis. Além de outras justificativas que existem, mas eu foquei nessas duas para essa apresentação. Em relação aos procedimentos metodológicos, então, é uma pesquisa bibliográfica que eu pesquisei em três bases internacionais. Ali eu coloquei os descritores, só para situar vocês. Usei a pesquisa, foi feita desde 1980, foi a partir dessa década que começou a ser discutido dentro das bibliotecas o atendimento de serviços e prestação das necessidades de pessoas que estão nas ruas, também chamadas como sem teto, ou moradores de rua, ou pessoas que vivem nas ruas. Existem várias nomenclaturas, né? Para se referir a esse grupo de pessoas. E eu foquei até 2020, então, que foi agora na metade do ano, no caso, de julho, para poder fazer o levantamento nas bases. A partir disso foram encontrados 18 trabalhos. Então, isso demonstra que existe uma grande fragilidade, um foco, né? Em relação a pesquisas voltadas para essa temática e que estejam relacionando as bibliotecas públicas dentro desse contexto da competência em formação. Vou apresentar alguns resultados, né? Por conta do tempo, só tem sete minutos, já se passaram quatro, então eu não vou poder detalhar muito, mas na Colômbia existe um grande foco de pesquisas de ações por conta das bibliotecas parques, né? Vocês já devem conhecer bastante esse trabalho, porque é um trabalho como referência mundial. Inclusive, no Brasil, foram implementadas algumas bibliotecas parques seguindo esse modelo. Então, lá existe um trabalho muito bem feito na cidade de Medellín e arredores por conta de uma iniciativa do governo em parceria com a instituição privada para implementar essas bibliotecas lá. Você viu como que é, filha, coisa chata? Poxa, custa fazer as coisas, filha. E nos Estados Unidos também já tem essa cultura. Já desde a década de 80 é possível encontrar vários trabalhos, então eu referenciei ali alguns. Mas lá ainda existe um grande preconceito, a gente até pode ver no filme The Public, né? Que foi lançado há três anos atrás, porque muitos gestores e aprovações do próprio governo ainda não têm, assim, ações tão efetivas de políticas públicas voltadas para esse grupo. Além dessas bibliotecas norte-americanas e colombianas, eu estou colocando as referências porque daí fica mais fácil, né? As citações dos autores que eu encontrei para ficar mais fácil para que depois, caso vocês queiram acessar os trabalhos, além dessas bibliotecas norte-americanas e colombianas, encontrei algumas ações nas bibliotecas públicas do Canadá e da Austrália. Também, né? São só quatro trabalhos, mas eles descrevem alguns cases que envolvem a oferta de serviços voltados para competência e informação nas bibliotecas públicas, porém, nesse caso, não é especificado para pessoas de situação de rua. E na Espanha e no México também tem vários trabalhos que focam sobre essa temática. Não encontrei, assim, nada muito específico sobre que relacione competência e informação para as pessoas de situação de rua, pensando nessas necessidades dessas pessoas. Por isso, então, aí a relevância da minha tese de doutorado, pensando em contribuir para suprir essa necessidade, essa lacuna que existe de estudos dentro da ciência da informação da biblioteconomia. Daniela, tens mais dois minutos, ok? Ah, que bom! Achei que já estava terminando. Eu estou com o celular aqui também controlando o horário. Então, gente, só para enfatizar, né? Vocês viram que só tem 18 trabalhos. Alguns focam nos serviços voltados para bibliotecas públicas, outros falam sobre as pessoas em situação de rua, porém, assim, não existe algum modelo ou algum programa que foque nas necessidades dessas pessoas e focando na questão da competência e informação por bibliotecas públicas, né? Relacionando esses três grandes eixos. E aí, por conta da Agenda 2030 e de todas as demandas e funções sociais que nós temos e que a ciência da informação tem, há necessidade de pensar sobre isso e implementar ações para atender esse grupo de pessoas. E a biblioteca pública, como todos sabem, tem esse papel de estar provendo, não somente esses grupos minoritários, mas outros também, outras comunidades, como LGBTQI, comunidade indígenas, quilombolas, comunidade negra, entre outras minorias que precisam ser atendidas pelas bibliotecas públicas. Então, a gente vem focando sobre isso no nosso grupo de pesquisa da UFSC. E aí, a gente percebe que falta também uma capacitação das equipes em relação a atender as necessidades desses grupos de pessoas. Aí, também, eu gostaria só de destacar o trabalho da ALA, porque eles têm um grupo de trabalho voltado para essas minorias. Então, já vem sendo desenvolvido alguns trabalhos, algumas iniciativas para atender os sem-tetos, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos. E também, enfatiza, então, a necessidade da capacitação das equipes para poder conhecer esses grupos de pessoas que estão à margem desse processo e precisam ser incluídos dentro das políticas públicas e também dos próprios serviços que são planejados pelas bibliotecas públicas, visando atender, então, os objetivos da ONU. E aí, sim, só a gente acredita que as bibliotecas poderão, então, desempenhar a sua função democratizando o acesso ao conhecimento de forma integral para todos, incluindo todos mesmo, né? E aí, aqui, algumas referências, tá? Depois vai estar disponível, né? Mas só vou voltar lá no primeiro slide que tem o e-mail ali, caso vocês depois queiram tirar alguma dúvida, porque a apresentação realmente é muito rápida. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigada, Daniela, a professora Elisete. Convidamos o autor responsável pelo trabalho Facetas para a Disseminação de Folhetos de Cordel, Acesso Aberto, a experiência da Fundação Casa de Rui Barbosa. Ana Lígia Medeiros, bem-vinda. Vou solicitar que você compartilhe a sua tela. O seu áudio está muito baixo. O áudio está baixo? Deixa eu aumentar aqui, por favor. Ok. Agradeço a todos os demais que mantenham seus microfones desligados. Agradeço a todos os demais e a gente pode iniciar. Ok, Ana Lígia, pode iniciar. Estamos visualizando a sua tela. Estais sem áudio. Ana Lígia, não estamos chovendo? Ana Lígia, olá, Ana. Olá, Ana. Nós estamos a conseguir ouvir? José, eu penso que nem ela está a nos ouvir. Nem ela está a ouvir, sim. Não, não é? Não, não é? Bom, eu penso que ela também não está visualizando a tela, né? Olá, Luna. Nós não estamos a lhe ouvir. Por gentileza, você precisa iniciar a apresentação. O seu microfone está ativado, mas não tem áudio. Você pode verificar? Obrigado. Boa tarde, Daniela. Vamos avançar para a próxima e, entretanto, tentamos abordar a Analígia para que faça alguns testes na questão do som, porque não estávamos a ouvir e acho que ela não estava a ouvir. Portanto, podemos iniciar a próxima sessão. Então, muito bem. Convidamos a autora responsável pelo próximo trabalho, Desenvolvimento de um Sistema de Armazenamento e Reconhecimento de Marcas de Proveniência em Acervos Bibliográficos. Olá, Márcia. Por gentileza, compartilhe a sua tela. Tens aí sete minutos. Será que não vai ter problema com a Analígia, por ela estar projetando? Não vai duplicar telas aqui? Nós já estamos te visualizando, então você pode compartilhar. Tá bem? Ok. Vou abrir a minha tela, então. Vocês estão visualizando? Sim. Sim? Sim. Deixa eu ampliar aqui. Pode iniciar, Márcia. Tá ok, então. Então, meu nome é Márcia, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande e vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de um Sistema de Armazenamento e Reconhecimento de Marcas de Proveniência em Acervos Bibliográficos. Aqui na Universidade nós estamos fazendo uma pesquisa que é de, uma pesquisa que envolve inovação tecnológica, né? Trabalhando com a questão da proveniência nos acervos bibliográficos, entendendo que a proveniência, ela é essencial, então, para entender as coleções bibliográficas de uma biblioteca. Analisadas em conjunto, né? Essas marcas de proveniência são a base da história das coleções e do vínculo da biblioteca com seu tecido social. Uma citação de Martini Poulin. Então, levando em consideração, opa, desculpa, passei demais aqui, levando em consideração o crescimento dos estudos voltados para a pesquisa de proveniência no Brasil no âmbito da biblioteconomia, principalmente nos anos mais recentes, e também a ausência de um catálogo voltado para o registro e disponibilização de informações relativas à proveniência dos acervos depositados nas bibliotecas brasileiras, incluindo-se aí os registros dos nomes de proprietários e os registros fotográficos das marcas de proveniência, nós apresentamos, então, a proposta de criação desse sistema. Esse sistema, ele vem sendo desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e Memória, né, da FURG. Foi iniciado em agosto de 2019 e é uma pesquisa que visa o desenvolvimento de um sistema que inclui um repositório online, um aplicativo móvel e um servidor externo. Então, através do repositório, o usuário faz o depósito de marcas e a descrição dessas marcas, o aplicativo serve para o reconhecimento dessas marcas e o servidor faz tanto o armazenamento das marcas quanto promove essa conexão entre aplicativo e repositório. Então, o repositório das marcas de proveniência. Por meio do repositório, colaboradores de diferentes instituições poderão fazer o upload de imagens de diferentes marcas, né, de registros fotográficos dessas marcas, assim como colher metadados dos registros já disponíveis no catálogo e consultar o próprio repositório. O software que nós estamos utilizando é o software Omeca S. Nós chegamos a fazer testes utilizando o The Space, porém o Omeca S se mostrou mais adequado ao tipo de registro que nós estamos fazendo, trabalhando basicamente com imagens. O esquema de metadados que nós estamos utilizando é o Dublin Core. O repositório já está em fase de implementação e nós pretendemos disponibilizar isso ao público até o final do ano, até dezembro de 2020. Aqui uma imagem de um registro de uma marca de proveniência feita no repositório. É o registro de um Ex Libris, que o proprietário desse Ex Libris era Solidônio Leite, então tem o registro fotográfico da marca e o conjunto de metadados que representam essa marca. Então nós temos o título, informações com o nome do proprietário, o tipo de marca, uma descrição dessa marca de proveniência, colaboradores, pessoas envolvidas com a produção da marca, então ilustradores, gravadores, desenhistas, todos os nomes associados à produção dessa marca, um lugar associado à marca, esse registro aqui não está completo pelo tamanho, porque senão não seria possível colocar todas as informações, mas a próxima imagem já vai mostrar um pouquinho em mais detalhes a outra marca associada a esse mesmo proprietário. Essa marca pertence à Biblioteca Rio Grandense, a Biblioteca Rio Grandense é uma biblioteca localizada aqui na cidade do Rio Grande, é a biblioteca mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Aqui a próxima imagem de respeito ao carimbo do mesmo proprietário, Solidônio Leite, então dá para ver mais, um pouquinho melhor o conjunto de metadados. Nós temos ainda ali lugar, data, descrição física, idioma, procedência, o está contido em, em qual obra está contida essa marca, assuntos associados, os direitos de uso da imagem e um registro fotográfico da imagem. É importante destacar aqui que todos os, qualquer um desses campos de metadados aqui, ele é passível de se tornar restrito no momento do depósito. Então, se a instituição que vai fazer o registro de uma marca optar por colocar ali o campo está contido em, por exemplo, como um campo restrito, não visualizado pelo usuário, é possível colocar qualquer campo como restrito. Aqui o registro do nome do proprietário. Então, nós temos aqui as várias abas que compõem um registro, né? Então, tem a aba de metadados, que tem um conjunto de metadados associados, os recursos vinculados, as tags e o mapping. Aqui são abertas todas as abas. Então, no registro do nome do proprietário, Solidônio, o ático, o leite, nos metadados nós temos informações de datas de nascimento e morte, uma descrição, quem foi essa pessoa, ele foi um escritor brasileiro. É possível também vincular links externos, nós fizemos a vinculação de um link do catálogo de autoridades do BAF para esse nome. Ao lado aqui, nós temos informação de recursos vinculados. Então, associados ao nome Solidônio, o leite, nós temos três registros no momento na base, um ex-libris, um carimbo e uma anotação manuscrita. A aba itens, desculpa, a aba tags do item Solidônio e o leite, então nessa aba é possível acrescentar ainda mais descritores relativos a esse mesmo nome, essa é a função da tags. E a aba mapping traz o mapa, a localização geográfica, esse ipoint que está localizado aqui no mapa, em azulzinho, ele especifica exatamente o endereço da Biblioteca Rio-Grandense. Márcia, tens mais dois minutos. Tá, ok, obrigada. Aqui uma imagem do aplicativo. Então, através do aplicativo, clientes vão poder utilizar esse aplicativo para capturar imagens de diferentes marcas para consultar o repositório, né? Consultando se já existe uma marca compatível já catalogada. Essa compatibilidade, então, ela é processada no servidor, que compara cada imagem capturada com as marcas que estão disponíveis no repositório. O resultado apresenta um ranking contendo as dez imagens que mais, que apresentam a maior similaridade com a imagem pesquisada. A partir desses resultados, então, o usuário é redirecionado, então seleciona a marca que ele acredita ser a mais compatível ou que é idêntica a que ele está procurando e ele vai direto para o registro dela no repositório. Aqui as nossas imagens nas redes sociais, nós temos Instagram, Twitter e Facebook disponíveis e a nossa página, onde é possível acompanhar as ações desse projeto, o andamento mesmo do projeto e a produção decorrente do projeto. E nós esperamos, então, que o desenvolvimento dessa pesquisa possibilite colaborar na difusão do conhecimento, né, sobre o tema marcas de proveniência no âmbito da biblioteconomia brasileira, desenvolver o repositório e o aplicativo, os quais certamente vão ampliar a capacidade de atuação dos profissionais envolvidos na gestão de acervos, principalmente acervos raros, né, possibilitando a criação de um banco de dados nacional, que é uma coisa que não existe ainda, e colaborar na recuperação e na manutenção do patrimônio bibliográfico brasileiro. Aqui os nossos contatos, né, nós temos o e-mail do próprio grupo, que remete para todos os pesquisadores e o meu e-mail pessoal, então muito obrigada. Muito bem, obrigada Márcia. Convidamos para a apresentação, responsável pelo trabalho entre o acesso aberto e a proteção intelectual autoral, os limites autorais nas decisões jurídicas. Muzilene, compartilhe a sua tela, você tem até sete minutos para a apresentação, faltando dois minutos eu estarei avisando. Posso começar? Sim, pode iniciar, já estamos visualizando a sua tela. Então, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse excelente evento, e saudar a todos, na pessoa da moderadora, a Daniela Inomata. Então, o nosso trabalho, conforme a Daniela já falou, tem como tema entre o acesso aberto e a proteção autoral, os limites autorais nas decisões judiciais. Para contextualizar o tema, trabalhados por mim e também como autores, os professores Marcos Robert Feira de Souza e Guilherme Ataí de Dias, ambos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, nós buscamos, para contextualizar o tema, destacar a importância das tecnologias da informação e comunicação que tem revolucionado as formas tradicionais de produção de bens intelectuais, tendo em vista a diversidade da criação do intelecto humano. Então, uma outra questão que é importante colocar é que os institutos de proteção autoral nem sempre permitem a resolução de determinadas peculiaridades desses bens protegidos, então acaba por ficar na dependência do controle de decisões judiciais. Então, como objetivo, esse trabalho consiste na discussão dos limites autorais das decisões judiciais entre o acesso aberto e a proteção autoral. Para isso, se buscou apresentar as principais características da regulação autoral no Brasil, na atualidade, e examinar as novas perspectivas de acesso aberto em face do uso das tecnologias, considerando principalmente o caminho, o percurso estabelecido para o registro, acesso e compartilhamento do material autoral, da produção intelectual. E, por fim, realizar uma abordagem sobre a diversidade de entendimentos em decisões judiciais, justamente em processos que envolvam a atribuição de autoria e as condições para publicações de bens intelectuais. Então, por que proteger a obra e quais os limites de sua proteção? Então, a diversidade das criações humanas trouxe consigo a necessidade de proteger as peculiaridades dos bens intelectuais até então não previstas na legislação autoral, como exemplo justamente dos direitos morais do autor que estão depositados na rede e como esses direitos são tratados no uso da internet. Então, cabendo justamente essa proteção às decisões judiciais, surge a necessidade de discutir a proteção autoral e as novas perspectivas do acesso aberto, atentando justamente para os limites estabelecidos entre ambas nas decisões judiciais. Então, esse questionamento conduz a algumas observações, quais sejam a questão da atribuição de autoria e proteção aos direitos morais do autor, o conceito do autor está estabelecido no âmbito da Lei dos Direitos Autorais em seu artigo 11, que o caracteriza como pessoa física, criadora de obra literária, artística e científica, tendo como uma das suas características mais importantes a sua natureza jurídica dualista, que é estabelecer ao autor direitos morais e patrimoniais, sendo que os direitos morais diz respeito àqueles direitos que estão relacionados às obras, às criações dos autores, certo? E estão relacionados aos direitos de personalidade, que é o direito de modificar, de reivindicar, de tirar de circulação, enquanto os de natureza patrimonial, são aqueles de natureza econômica, que estão vinculados justamente aos direitos patrimoniais que estão ligados à parte do direito autoral que pode ser negociado economicamente. O artigo 7º determina quais são as obras protegidas e as obras não protegidas estão previstas no artigo 8º com uma certa atenção justamente para uma discussão que se tem muito sido realizada em nome dos direitos autorais no Brasil, que é a exclusão das ideias. Nem sempre as questões, a maioria das questões judiciais que estão relacionadas à proteção autoral está em discutir justamente a autoria da obra em relação à obra em si e que as ideias não fazem parte da proteção autoral. É uma previsão do artigo 8º. E um outro ponto muito importante está relacionado à transferência de titularidade de direitos patrimoniais. Quando a gente fala de discutir os limites autorais entre as direções judiciais do acesso aberto e da proteção autoral, está justamente impulsionando a verificar, em outras palavras, a importância do acesso aberto para o desenvolvimento científico, tecnológico, socioeconômico e também cultural em relação à necessidade de alinhamento da lei de direitos autorais em relação tanto à atribuição de autoria como à transferência de titularidade de direitos patrimoniais. Isso porque na nossa lei de direitos autorais, no artigo 49, ela trata justamente dessa transferência de titularidade dos direitos patrimoniais, que se dá por meio de sessão, licença e concessão. A sessão caracteriza-se pelo aspecto de definitividade e de exclusividade patrimonial. Então, na sessão, se transferem os direitos de titularidade do autor sobre a obra no que diz respeito aos direitos patrimoniais e podem ocorrer de forma definitiva. Já a licença... Rosilene, você tem mais dois minutos, está bem? Tudo bem. Já a licença se distingue da sessão porque constitui uma autorização de uso por tempo determinado. Então, quando eu falo em a necessidade de alinhar a lei de direitos autorais com a questão do acesso aberto, eu estou falando em relação às licenças, porque a nossa lei de direitos autorais, ela não alinha essas questões de transferência de titularidade dos direitos patrimoniais no sentido de estabelecer alguns requisitos. Por exemplo, a licença, por analogia, ela é de uso por tempo determinado justamente porque a nossa lei não traz essa determinação. Por analogia, a gente usa essa questão do uso por tempo determinado em relação aos direitos de propriedade industrial, das licenças relacionadas ao direito de propriedade industrial. E a concessão, praticamente, a lei cita, mas não esmiúça a questão do uso dessa sessão. Então, resta prejudicar do seu uso. Então, quando a gente vai trabalhar especificamente no movimento de acesso aberto, que está justamente voltado nessa visão de ampliar o acesso à ciência, de promover o acesso à ciência de forma gratuita, online, sem restrições à produção de bens intelectuais, propõe respeito às condições de registro, acesso, compartilhamento dos referidos bens, estão aporados por políticas autorais específicas, que em sua maioria ocorrem pela utilização da licença Creative Commons. Então, o que é que precisa ser alinhado aí? A nossa lei de direitos autorais necessita reconhecer uma via alternativa do Creative Commons. Então, aqui eu trago algumas características do Creative Commons, são as licenças das mais restritivas às mais abertas, um exemplo de uma decisão judicial em relação às questões da autoria, do alinhamento da autoria, e especificamente o que é de mais importante para a nossa discussão em relação ao movimento do acesso aberto é analisar essa ausência de critérios objetivos para que possamos atualizar, lutar pela atualização da lei de direitos autorais no sentido de sanar as lacunas da lei e conseguir, além dessa transferência dos direitos do autor para fornecer acesso aberto de forma em que haja uma garantia legal nessas questões. Então, o Creative Commons seria uma licença que eu botei aqui por exclusão, mas que ela poderia ser essa exclusão entendida como uma via alternativa e também estabelecer esses limites com as modalidades de transferência de titularidade prevista na lei de direitos autorais, especificamente no que diz respeito à sua temporalidade e às formas de licenciamento. Aqui são as referências utilizadas, algumas das referências utilizadas para os slides. Desde já agradeço a atenção de todos. Obrigada, Rosilene. Convidamos o autor responsável, a autora, a Cláudia Rodrigues do Prazo, a apresentar o trabalho Implantação do Repositório Digital do IBGE, Primeiros Passos. Cláudia, pode compartilhar sua tela, você tem até sete minutos para a sua fala. Lembrando que, quando faltarem dois minutos, eu vou te interromper e avisar, tá bem? Bom, boa tarde a todos. Estão vendo minha tela? Sim, Cláudia, pode iniciar. Tá certo. Eu sou Cláudia Prado, sou gerente de bibliotecas e acervos especiais do IBGE. Gostaria também de agradecer a presença aqui da equipe da biblioteca, em especial a presença da Catarina também, que é quem está efetivamente tocando o projeto do repositório do IBGE, representando a biblioteca nisso tudo. Bom, a biblioteca do IBGE, ela começou a sua coleção digital em 2006. Não eram muitos materiais, mas já refletiam boa parte da nossa coleção. O problema é que essa coleção digital, ela tinha uma estrutura muito simples, ela se mostrava apenas como uma lista de títulos, a única busca possível era pelo título, o que dificultava muito o acesso. Além disso, haviam coleções que não estavam contempladas por essa coleção digital. Com o passar do tempo, isso sempre foi uma preocupação, e a equipe foi trabalhando para sanar esses problemas. Então, em 2012, finalmente, a gente conseguiu trazer toda a coleção digital para dentro do sistema de gerenciamento de bibliotecas, conseguindo fazer uma busca integrada. Então, aqui nós temos a tela da biblioteca hoje, tem uma busca bastante tradicional, como em qualquer biblioteca, e ao executar sua busca, o usuário tem acesso a todos os metadados do material que ele selecionou, e vocês podem ver que aqui nesse quadro laranja, logo embaixo, tem o link para a coleção, para o material em formato digital. É isso que a gente tem hoje, é isso que vem sanando os nossos anseios, de levar todo o material do IBGE para o público em geral, porém, a gente sente falta de ter uma estrutura efetiva para um repositório digital, afinal, esse sistema não foi construído para gerenciar material digital, a gente conseguiu adaptá-lo. Então, em 2018, a gente começou efetivamente a fazer um estudo para a implementação de um repositório digital no IBGE, como uma iniciativa da biblioteca, a gente conta com apoio de designers, de programadores, mas toda a concepção dele é da biblioteca, e nós pensamos em organizar a arquitetura informacional desse repositório de acordo com o site, com o portal do IBGE, que já tem uma estrutura que já é bem consolidada dentro da casa. Nessa estrutura, nós temos cinco grandes categorias que nós colocamos dentro do repositório, que é estatística e geossciências, que são grandes carros-chefes aí do IBGE, uma categoria institucional, onde a gente pretende colocar materiais como manuais, planejamentos estratégicos da instituição, materiais dessa natureza, os materiais da ENSE, que é a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, que pertence ao IBGE, e tem um programa de pós-graduação, com mestrado e doutorado. Além disso, a gente dá prioridade também à produção científica e acadêmica dos servidores, já que existe um programa dentro do IBGE que incentiva que os servidores façam suas pós-graduações, e este seria o canal adequado para divulgar dentro do IBGE e isso ficar linkado ao IBGE, porque essas pesquisas acadêmicas dos servidores, necessariamente, elas têm como tema alguma questão relacionada ao próprio IBGE. Aqui nós temos a página do repositório, como eu disse, ele está em implementação, aqui é o que vai ser nossa home, já com as categorias já identificadas aqui do lado esquerdo, todos os assuntos mais procurados vão aparecer nessa aba, explorar aqui no lado direito da tela, e como vocês podem ver, no menu superior ali, o repositório digital vinculado ao sistema de bibliotecas do IBGE. Nós não vamos ter uma equipe, pelo menos nesse momento, que seja somente dedicada ao repositório, vai ser os próprios bibliotecários que em alguma medida vão colaborar com esse repositório. Aqui é uma outra página também do repositório, com alguma descrição já das categorias, o que são algumas subcategorias previstas. Um dos nossos maiores anseios é que o repositório digital, ele seja realmente considerado dentro da casa o sistema oficial para recuperação e preservação desses materiais. Portanto, a gente está propondo um documento que especifique todas essas regras do repositório com o apoio da alta direção da casa, é isso que a gente procura. A biblioteca meio que já exerce esse papel, porém, há uma dificuldade de burocracia mesmo para enviar o material para a biblioteca, para a gente conseguir disponibilizar essas coisas todas. Como o The Space, ele prevê o auto-arquivamento, a gente espera que isso seja um ganho na adesão que os servidores possam ter em mandar os materiais para o nosso repositório. Daí, por questões de organização interna... Oi, Cláudia, você tem mais dois minutos, está bem? Obrigada. Por questões de organização interna, nós optamos por alimentar o repositório aos poucos, com as nossas coleções. Como eu disse, a gente já tem uma coleção digital, a gente já tem bastante material, é muito mesmo. Então, a ideia é que a gente vá liberando pequenos repositórios, por categorias, por tipos de materiais, essa é a ideia. A coleção que a gente selecionou para lançar esse repositório foi a de censos demográficos, porque este ano seria o ano de coleta do censo demográfico aqui no Brasil, o censo demográfico 2020, que foi adiado para o ano que vem devido à pandemia. E a época que antecede uma pesquisa, ela sempre gera muita demanda por busca de material. Por isso, a ideia de escolher o censo. A gente já tem muita coisa, praticamente todos os censos realizados pelo IBGE, digitalizados e censos anteriores. É uma outra coisa, que mesmo a gente não está em funcionamento ainda, a gente já faz parte da rede de repositórios da região sudeste, que é coordenada pela Fiocruz. Isso é um ganho, porque a gente já está aprendendo com quem tem bastante know-how a respeito. E a expectativa é que esse ano a gente consiga lançar, pelo menos, a coleção dos censos demográficos. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Segue aqui meu contato e o site da Biblioteca. Para quem quiser maiores informações, estamos à disposição. Muito obrigada. Biblioteca.ibge.gov.br Isso. Biblioteca.ibge.gov.br Muito bem, Cláudia. Obrigada. Lembramos, então, que a apresentação da Ana Lígia Medeiros, Facetas para a Disseminação de Folhetos de Cordel vai ser apresentada amanhã, tá certo? No Petacutia 5. Então, estejam todos atentos ali no final do dia. Acompanhei no chat que algumas conversas foram trocadas entre os autores e os participantes. Nesse sentido, encerramos a sessão. Pedimos a todos que que acompanhem a programação. E as perguntas, né? Vocês têm acesso aos e-mails dos nossos palestrantes. Não vamos ter sessão de perguntas. Temos já o link que estou a partilhar e também deixei no chat para a próxima sessão. Como houve este pequeno atraso, vamos tentar agora não fazer o intervalo e seguir já para a próxima sessão. por isso pedi-lhes a todos que seguissem para a próxima sessão. Muito obrigado a todos. Muito bem. Obrigada, José. Obrigado. Muito bem para todos. vou ter a próxima sessão. Vou ter a próxima sessão. Vou ter a próxima sessão. Três, dois Não, não tem esse valor Não